Olá pessoal, Felipe de novo aqui, nesse segundo episódio dos Moradores dos Bairros. Novamente a gente tá aqui no Brooklyn, com o Júlio e a Sandra. Eles já moram aqui há bastante tempo, né? Então, se vocês puderem se apresentar, por favor. Júlio? Meu nome é Júlio, eu moro no bairro há 50 anos. Meu pai veio pra cá quando eu tinha 11 anos, em 1971. Então é um bairro assim que eu conheço há muito tempo, tô aqui há muito tempo. E gosto muito deles. Meu nome é Sandra, eu conheci o bairro porque eu trabalhava no Banco Bamerindos. E desde lá não saí mais, aqui eu estou há 37 anos, desde que casei. Então, 37 anos você, Sandra, e 50 anos você? 50 anos no bairro. Você praticamente nasceu aqui? Vim de Santos e fui criado aqui praticamente a minha vida toda, né? Entendi. Por que vocês escolheram o Brooklyn pra morar? Porque era um bairro residencial. Era um bairro tranquilo, bom pra criar criança, tinha bons colégios. Então meu pai resolveu vir para o Brooklyn. E aqui ficamos até hoje. Vocês moravam onde? O Júlio falou que morava em... Morava em Santos. O José Menino. Ia na praia todo dia, óbvio, que era a minha casa praticamente. E depois a gente pra São Paulo. Eu morava em Taboão da Serra, mas sempre trabalhei pra cá. E não tinha agência de banco. Só era o Bamerindos, que era ali na Avenida Santo Amaro, e o Bradesco Colonial. Eram os dois únicos bancos. Bom, agora a gente vai fazer um ping-pong, né? O ping-pong funciona mais ou menos assim. Eu faço uma pergunta rapidinho, aí vocês respondem sem pensar muito. Certo. Tá, tudo bem? Melhor rua ou avenida do bairro? Rua Nebraska. 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 Melhor supermercado? O pão de açúcar, por causa dos bons produtos que ele vende, com bom preço. Eu gosto do hortifruti, que tem tudo. Tanto verduras como outras coisas. O hortifruti ali na Padre Antônio, né? Isso, é. Melhor restaurante? Os melhores restaurantes? Fritos e assados e naná. Fritos e assados e naná. É, os dois, né? Fica um do lado do outro praticamente, e eles são dos mais antigos aqui, né? São. Bem antigos, dos anos 70. O pessoal acha que é novo, né? Porque acho que o fritos e assados ele reformou recentemente. Tem no mínimo 50 anos cada um ali. Melhor bar? Ou melhor... É, melhor bar. Até com dois irmãos ali na Demostris, logo depois da Avenida Santa Mar. Concordo. É o melhor chupis de São Paulo. É verdade. Se não for do Brasil. É, o dia que eu fui lá parece que foi a primeira... Primeira Serpentina. Ah, a primeira Serpentina do... Não sei se foi do Brasil ou do São Paulo, né? Foi. A primeira Serpentina. É muito antiga. É, eu gosto bastante também de lá. Talvez por isso o chupis seja tão gostoso. E três coisas boas do bairro, do Brooklyn. A tranquilidade, a facilidade de acesso pra qualquer outro bairro, e a infraestrutura. Shopping, aeroporto, hospital, a marginal, tudo aqui perto. É, metrô, tudo. É uma mini cidade dentro de São Paulo. Você não precisa sair do Brooklyn pra viver. É, eu conheço muita gente aqui, porque como eu falei, a gente... Eu trabalhava em ban, no banco, então... É um bairro com sentido de interior. Apesar que tá mudando, já mudou bastante, né? Mas aqui todo mundo se conhece. Se você precisa ir de um táxi, você não tem dinheiro pra pagar agora. Aí eles te levam, depois você paga, assim... É uma... Bem tranquilo, bem tranquilo. É, inclusive o Júlio tava falando que... Atrás das câmeras, em off, que o... Ele trabalhava no aeroporto, né? Então também tem muita gente de fora, de outros estados, que eles procuram até, de repente, o Brooklyn. Por causa da facilidade de ir até o aeroporto de Congonhas, né? Porque você pega a Padre Antônio, praticamente... É só você seguir reto, aí passa a La Vieira de Moraes, chega no... No aeroporto. Subindo a Padre Antônio, Vieira de Moraes, já chega em Congonhas. É uma reta. É uma reta. E três coisas ruins. Uma coisa que eu acho muito ruim aqui no bairro são as calçadas. Muito estragada. As ruas também, muito estragada. Então eu acho que isso é a pior coisa do bairro. E alô, prefeitura. Olha os moradores aí já falando, já. É, eu concordo. As ruas, assim... Vem o pessoal da Sabesp, disso, eles fazem o serviço. E se a rua tava boa, acabou. Que eles terminam muito ruim. De qualquer jeito. De qualquer jeito, é. Tá bom, acho que é isso. Tem mais alguma coisa pra acrescentar? O que eu tenho pra falar é que é um ótimo bairro. Coisa que ele não falou que antigamente ele subia no telhado e dava pra ver até Paulista. Ah, eu esqueci de falar, dava pra ver Paulista agora. Ah, então acho que é isso. Muito obrigado, Júlio, por ter aberto a casa pra gente, né? Pra gente entrevistar. Nada mais que 50 anos no bairro, né? 50 anos. Então já conheceu, já viu todas as transformações, todas as mudanças que teve aí no bairro. Foi um prazer, então. Obrigado, gente. Obrigado. Até mais. Obrigado por ter assistido. Se puder compartilhar, se inscreve no canal. Tchau.